Terça-feira após Grenal, ontem eu não vim por aqui conversar contigo porque eu fui no jogo, tava meio sem voz, a garganta ainda tá arranhando, mas ainda bem que acabou tudo bem. Também quem acompanha o canal tá vendo que eu tô num cenário diferente, isso porque eu tô em viagem, é um vídeo improvisado, mas que eu precisava vir falar contigo sobre um assunto muito importante que ainda está repercutindo muito forte, que é a arbitragem do clássico Grenal. Poucas vezes me estressei tanto na vida em um estádio de futebol, quanto neste domingo com a arbitragem de Anderson Daronco. Ainda bem que acabou tudo bem, ainda bem que o Internacional saiu vencedor. Mas tem uma coisa me preocupando, e me preocupando muito. Isso porque o Grêmio já começou a condicionar a arbitragem para uma eventual final. Lembrando, o Inter é líder do gauchão, não tem mais como perder a liderança, e o Grêmio, segundo colocado, não tem como mais perder esta vice-liderança. Ou seja, a dupla Grenal pode se enfrentar em uma final do Campeonato Gaúcho. E, aliás, convenhamos, pela qualidades das duas equipes comparadas com as equipes do interior, esta é a tendência. E o Grêmio já começou a condicionar a arbitragem para uma eventual final. Começando com as declarações de Renato Portaluppi, logo após a partida, que meteu pau na arbitragem, meteu pau em não ter VAR na partida. Mas não parou somente com Renato. Antônio Brum, vice do Grêmio, também criticou a arbitragem, tanto nos microfones, quanto nas redes sociais. Alberto Guerra, presidente gremista, a mesma coisa. Falando sobre o pênalti marcado para o Internacional e outros lances. Segundo eles, eles foram extremamente prejudicados neste clássico Grenal. E não para por aí. Isso porque diversos canais identificados com o Grêmio, e também jornalistas, gremistas, estão entoando este coro, junto com o clube, junto com os dirigentes, junto com o Renato Portaluppi. De que o Internacional somente venceu o Grenal porque foi supostamente favorecido pela arbitragem. Ou seja, parece um movimento orquestrado, já para condicionar a arbitragem em dois possíveis grenais de finais de gauchão. E isto me preocupa. Porque o Inter já foi prejudicado outras vezes com condicionamento de arbitragem. Quem não lembra daquele Brasileirão 2020? O Inter líder e o Flamengo, jogadores e dirigentes dos microfones, reclamando da arbitragem, inclusive insinuando que o Inter estava sendo favorecido pela arbitragem do Brasileirão. E todo mundo lembra o que aconteceu naquela reta final. Uma expulsão do Cuesta contra o Vasco em um pênalti inexistente. Naquele jogo contra o Corinthians, que o Internacional foi afanado, foi roubado pela arbitragem no jogo do título. Então não é a primeira vez que isso acontece. Isto, portanto, está me preocupando. Afinal, repito, a tendência é de que tenhamos mais dois grenais no Campeonato Gaúcho. E com toda essa pressão, com toda essa reclamação pública do clube deles, dirigentes deles, treinador deles, imprensa deles, a arbitragem vai chegar extremamente pressionada em uma eventual final envolvendo a dupla Grenal. Então isto é preocupante. Está certo, ontem o Inter deu a resposta através das suas redes sociais, postando fotos de dois lances envolvendo o Kahneman, dois pênaltis que o Kahneman teria cometido, e também colocou na sala de imprensa, ontem rodando alguns lances que o Inter se sentiu prejudicado com a arbitragem no clássico Grenal. Mas, ao meu ver, a reclamação tem que ser mais incisiva. Se os dirigentes deles foram para os microfones reclamar da arbitragem, os dirigentes do Internacional também devem fazer. Se o treinador deles foi para os microfones reclamar da arbitragem, Kudê também deve fazer, embora diga que não faça isso em partida nenhuma. O Internacional não pode deixar o Grêmio tomar conta da narrativa como está acontecendo. Tem que lutar em pé de igualdade, para não ser prejudicado em uma eventual final, em uma provável final envolvendo o clássico Grenal. Eles estão fazendo muito bem isso. Pouco se fala da falta de qualidade técnica do Grêmio na partida. Pouco se fala que o Grêmio teve somente pouco mais de 30% de posse de bola, que chutou muito menos a gol do que o Internacional, que criou muito menos a gol do que o Internacional. O que mais se fala é sobre arbitragem. E o Inter não pode ficar para trás. O Inter não pode aceitar um condicionamento de um eventual final. E eu também quero falar contigo sobre Thiago Maia, esta novela envolvendo o volante do Flamengo. Isto porque, na semana passada, eu trouxe um vídeo por aqui trazendo uma reviravolta na negociação. Afinal, o presidente Alessandro Barcelos afirmou que a negociação esfriou, que com a chegada de Fernando, a negociação, então, com o volante do Flamengo, acabou esfriando. Pois bem, Marcos Brás, lá do Flamengo, falou sobre a situação após o Fla-Flu. E disse o seguinte, que a negociação está evoluindo. Evoluindo, segundo as palavras dele, devagarinho. O dirigente flamenguista também falou que os valores já estão praticamente fechados. Lembrando que o Inter fez uma proposta de 4 milhões de euros. Mas, segundo ele, o Flamengo está incluindo algumas cláusulas neste contrato que deve ser assinado entre o Internacional e o jogador. Segundo ele, cláusulas normais para fazer o melhor pelo Flamengo. Mas, repito, que a negociação está evoluindo, segundo as palavras de Marcos Brás, devagarinho. Lembrando que esta janela de transferências fecha agora no dia 7 de março. Então, tem pouco tempo para esta negociação ser concluída e o jogador poder já atuar. Marcos Brás também encerrou dizendo que acredita que terá um final positivo, um desfecho positivo. Tanto para Thiago Maia, quanto para o Flamengo, quanto para o clube que irá contratar o jogador. Ele não citou o Internacional. E a cada vídeo que eu cito o Thiago Maia, eu tenho que dar a mesma opinião. Vou ficar batendo nisso. É bom jogador? É um jogador teoricamente jovem, multicampeão, um bom currículo. Mas nós estamos falando de mais de 20 milhões de reais. Pega esse dinheiro e traz um lateral esquerdo bom de bola. É muito dinheiro para uma posição que hoje o Inter já tem muitas opções. Hoje o Inter tem seis volantes no elenco, contando o primeiro e o segundo volantes. Repito, é bom jogador, mas o Inter tem outras prioridades. René novamente quase comprometeu em jogo importante. O Flamengo já está enrolando o Internacional há mais de um mês nesta negociação. Nós não estamos falando do Messi. Nós não estamos falando do novo Pelé. Nós estamos falando de Thiago Maia. Jogador que está afastado no Flamengo, mas a equipe carioca nessa negociação com o Internacional parece que está tratando como craque. Eu não sou o dirigente do Inter, eu não estou lá dentro, mas eu, eu, caso fosse dirigente, já teria desistido dessa negociação e iria atrás de um lateral esquerdo. E antes da gente cerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui. O que você está achando desse discurso alinhado por parte do nosso rival? Tu também está com receio de um condicionamento de arbitragem? Tu concorda comigo que o Inter tem que entrar também nesse jogo? Afinal, o Inter também foi prejudicado pela arbitragem. Kahneman, se tivesse VAR, teria sido expulso ainda no primeiro tempo. Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, muito importante, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!